A Associação Casa de Idosos de Balneário Pissarras, que em breve estaremos inaugurando, né? Uma associação casalar de idosos. Como que uma instituição do terceiro setor que trabalha em prol dos idosos da terceira idade sobrevive? Geralmente bazar ou convênio com a prefeitura, doações, talvez algo ali no fundo do idoso, fundo municipal ou estadual, que é a lei de incentivo, e para por aí. Pouquíssimos e alguns ainda buscam emendas, e são poucos que fazem isso. Existem diversas estratégias de captação de recursos para obras, equipamentos, veículos, maquinário, custeiras e atividades, o pagamento das despesas fixas e variáveis, folha de pagamento, e muito mais nas estratégias de captação de recursos, que podem ser de qualquer tipo de emenda parlamentar, de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, recursos de extraemenda das secretarias e dos ministérios, os ministérios liberam muito dinheiro de extraemenda por ano, com apoio político, sem apoio político, recursos através das leis de incentivo, as empresas têm algo que elas chamam de verba direta, que é o dinheiro do lucro delas, que não é do incentivo, e elas querem apoiar projetos assim. Só que muitas das vezes o que falta são estratégias. Para muitas pessoas, o mais importante é o projeto. Para o captador, as estratégias são fundamentais. Vamos captar recursos? . . . Vamos lá.